Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo que vai continuar o nosso papo, nossa conversa sobre a compreensão do processo de independência do Brasil. Pra você que já assistiu o vídeo que saiu hoje mais cedo no canal, né? A gente vai continuar esse nosso papo, né? Agora tentando entender o que acontece o pós-1822, o que acontece o pós-7 de setembro. E pra você que ainda não viu, que perdeu esse vídeo, acessa aqui na descrição do vídeo ou nos links aqui ao redor da tela e não deixa de assistir esse vídeo, né? Que vai explicar todo o nosso processo de independência, todas as grandes mudanças que o Brasil passou até a gente chegar neste momento, né? 7 de setembro, oficialmente, estamos separados e independentes de Portugal e começamos a consolidar uma nova nação, um país livre e autônomo. Mas antes disso, ainda vamos enfrentar algumas grandes dificuldades. E essas primeiras dificuldades, ou os primeiros desafios que o Dom Pedro tem agora, como imperador do Brasil, ainda não coroado, mas os primeiros grandes desafios que ele tem neste momento, é literalmente consolidar essa independência. Já que algumas províncias brasileiras, aquilo que hoje nós chamamos de estados, não aceitaram a independência, por quê? Porque suas elites econômicas, os grandes proprietários rurais, ainda estavam ligados economicamente, culturalmente, politicamente a Portugal. E aí, pra eles, era ainda mais vantagem, mais interessante manter esta ligação, manter o pacto com o Dom João VI, com a coroa portuguesa, do que aceitar o projeto de independência e aceitar e reconhecer o governo agora, independente do Brasil e então do Dom Pedro. Então, muitas dessas famílias, dessas elites, desses grupos comerciantes, grandes proprietários de terra, ainda estavam muito próximos e muito ligados com, e ainda fiéis a Portugal neste momento. Então, nós vamos ter duas regiões que vão oferecer uma grande resistência ao Brasil. Uma vindo do sul, da província da Cisplatina, daquilo que hoje é o Uruguai, lembrando que o Uruguai fez parte do território nacional até 1828, quando se tornou independente. Então, de lá veio a resistência, porque justamente quando o Brasil passa por esse processo político de independência, o Uruguai vê uma oportunidade de conseguir também a sua autonomia e essa separação, pra enfim se constituir como um país independente e livre. Outro grande foco de resistência veio do Nordeste brasileiro. As províncias de Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e, em especial, a Bahia, foram os grandes focos de resistência, que inclusive pegaram em armas, montaram exércitos, lutaram contra o projeto e contra os ideais do Dom Pedro. Recusaram-se a reconhecer a independência do Brasil e organizaram-se pra isso, forçando o Dom Pedro a usar a força militar. Força militar é essa que, nesse momento, ainda era extremamente fraca, vulnerável, pequena. O que nós tivemos que recorrer, nesse momento, a soldados mercenários. Dom Pedro teve que contratar soldados, exércitos mercenários, pra lutar, pra consolidar e conseguir consolidar e convencer, literalmente, essa população do seu projeto de independência. Caso contrário, isso possivelmente teria fragmentado, provocado uma divisão no território nacional, talvez muito parecida e semelhante com aquilo que aconteceu com a América Espanhola, nossos vizinhos nesse momento. Então, a independência do Brasil, gente, ela é efetivada, né, a partir desses processos, né, de consolidação, de luta, de guerra, né, Então, os primeiros anos da independência do Brasil, nós vamos ter esse processo, né. Duas grandes batalhas merecem destaque ou vão ter uma repercussão maior. A batalha de Genipapo, né, na província do Piauí, é uma das maiores resistências que nós tivemos contra o projeto de independência. E a batalha de Pirajá, na Bahia, também, né. A Bahia foi o principal foco de resistência, mas esta batalha de Pirajá, na Bahia, produz uma das grandes figuras da independência, Maria Quitéria de Jesus. Esta mulher que, durante o projeto, durante o processo da independência, adepta à independência, fantasiou-se, disfarçou-se, vestiu-se de homem e ingressou às fileiras do exército brasileiro para lutar pela efetivação da consolidação da independência nesse momento. Então, a independência do Brasil, gente, ela foi efetivada a partir dessa luta, né, ela tem esse significado de um primeiro grande sentimento nesse momento. Apesar de que a independência do Brasil, ela não representa grandes mudanças estruturais, grandes transformações na sociedade brasileira. Infelizmente, o nosso processo de independência, ele é importante, ele é significativo, ele é simbólico, mas ele não representa rupturas na estrutura social, política e econômica do Brasil. O Brasil mantém-se, né, basicamente o mesmo do período colonial. Mantém uma economia sustentada pelas grandes propriedades rurais, por grandes latifundiários, terra onde, basicamente, se produziu uma monocultura, um único produto, cultivando, né, esse gênero agrícola, basicamente, por uma produção voltada para a exportação para o mercado externo, né. Também se manteve uma das nossas piores marcas, talvez, da história do Brasil, a utilização da mão de obra escrava como base da estrutura do trabalho no Brasil. Então, essas grandes estruturas não são tocadas, né, justamente entendendo esse processo. E também entendendo isso, a gente entende por que o Brasil é o único país na América Latina que vai se transformar, após a independência, em um país, né, adotando uma monarquia e vai permanecer com essa monarquia, né, por um longo tempo, né. Então, esta estrutura, ela não muda justamente por este histórico, né. Então, a presença dessas elites, o afastamento das camadas populares que não participam, que não levam seus anseios, que não levam as grandes transformações, ou as grandes questões do Brasil, nesse momento, não são discutidas no nosso processo de independência. Então, não temos grandes mudanças. Começamos, sim, a construir algo diferente a partir disso, mas sem essas grandes rupturas que talvez seriam essenciais para a construção de um país nesse sentido, né. Mas, oficialmente, a nossa consolidação da independência só veio em 1825, né, devido ao reconhecimento oficial de Portugal. Então, enquanto Portugal não fizesse esse reconhecimento, dificilmente os outros países o fariam, né, devido à questão de desrespeito, questões de diplomática. Portugal era um país tradicional, que tinha respeito, enfim, toda uma história, né, com relação aos outros países. Então, essa independência do Brasil, o reconhecimento do Brasil, só viria após esse reconhecimento de Portugal. E ele acontece em 1825 graças à intermediação da Inglaterra, né, que era talvez um dos maiores interessados na independência do Brasil. Sendo que o Brasil, não tendo esse reconhecimento, a Inglaterra teria dificuldades em estabelecer acordos, principalmente comerciais, com o Brasil. Então, aí, corríamos um risco de que a Inglaterra perdesse parte desse espaço econômico que tinha. Já que, também, nesse momento, os Estados Unidos, né, dá esses sinais, e é o primeiro país, na verdade, a reconhecer a independência do Brasil. Então, aí nós temos uma movimentação política da Inglaterra, onde ela vai intermediar, vai chamar, né, os dois países, vai negociar, e, deste acordo, sai a assinatura do Tratado de Paz e Aliança, em 1825, que reconhece, né, ou que, oficialmente, Portugal aceita a independência do Brasil, mas, mediante o pagamento de uma indenização, né, de um reconhecimento de um pagamento que Portugal vai estabelecer em 2 milhões de libras esterlinas, um valor absurdamente grande para aquele momento, né, este valor é estabelecido, né, não por acaso, já que era uma dívida semelhante à que Portugal tinha com a Inglaterra, Então, a Inglaterra, intermediando esse processo, e o Brasil, sem grandes condições de pagar um valor tão alto como esse, ele vai acabar, então, aí, fazendo também o meio campo e arrumando um empréstimo nas instituições financeiras inglesas para o Brasil poder pagar. E aí, na verdade, esse dinheiro acaba nem saindo de dentro da Inglaterra, né, o que a Inglaterra faz é só transferir a responsabilidade do pagamento da dívida, que era de Portugal, para o Brasil, nesse momento, e aí também, né, esses processos que discutimos hoje no vídeo, as guerras de consolidação e este reconhecimento vão provocar, vão começar a dar início a um problema econômico que o Dom Pedro vai ter uma grande dificuldade aí durante esse momento do primeiro reinato, né, mas a assinatura do Tratado de Paz e Aliança, em 1825, inaugura, literalmente, este momento do reconhecimento oficial, tá, do Brasil, tá, como um país independente, como uma nação agora que começa a nascer, começa a ter os seus desafios a partir daí. E aí a gente dá início, então, a entender um pouco mais aquilo que vai ser o primeiro reinado. Claro que o primeiro reinado vai ter essas consequências, vamos falar disso, mas aí já começa a nascer, né, uma nova fase da história do Brasil, sem grandes rupturas, mas agora com o conceito desta independência, dessa autonomia e da consolidação desse, tá, desse processo da independência nesse contexto, ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa aí seu comentário, deixa sua dica, deixa sua pergunta, sua dúvida que eu vou tentar responder pra você. Deixa também aí sua curtida, né, segue o canal pra receber mais aí sobre a história do Brasil, sobre a história geral, né, enfim, né, sobre um pouquinho mais sobre a nossa história.